Oi pessoal, Raquel Educação Canina, esse é o vídeo da nossa segunda sessão com a Valentina, tá? Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo porque eu quero que vocês vejam um pouco do processo não só de aprendizado da Valentina, mas da pessoa que tá junto comigo, Daninha, que é a pessoa que fica com a Valentina todos os dias, então eu quero ter certeza que ela sabe exatamente o que a gente tá fazendo aqui, tá? Nessa parte do vídeo vocês estão vendo eu ensinar pra ela esse processo que eu faço bastante com os cachorros, que é de ensinar o cachorro, ou seja, induzir o cachorro pela pressão da guia a posição do cachorro ficar sentado. Por que que eu gosto de ensinar esse exercício pras pessoas, tá? A gente tem duas formas de criar esse momento do cachorro relaxar e deitar. Uma é você esperar o cachorro fazer sozinho, outra você ensinar isso com a pressão da guia, com a Prone Collor, que é o que ela tá usando aí, tá? Por que que eu gosto de fazer isso? Ah, Raquel, seria mais fácil deixar o cachorro deitar sozinho? Não necessariamente, né? Depende muito da situação. Principalmente quando a gente fala de uma situação como essa, por exemplo, a Ninha precisa se movimentar pela casa, ela precisa fazer as coisas e não seria tão justo nem com ela nem com a cachorra, de repente, toda vez esperar a cachorra deitar por si só. Talvez ela tivesse que fazer muito mais repetições. E eu também quero ensinar a Valentina a responder a essa pressão na guia, porque essa pressão na guia vai existir em outras situações, principalmente quando a gente estiver saindo na rua, tá? Vejam que eu tô fazendo o exercício e mostrando pra ela. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver nesse vídeo alguns dos erros e como que a gente reorienta. Vocês podem ver que a Valentina tá levantando várias vezes aí, porque hoje é a primeira vez que a gente tá usando parte da comida pra motivar o exercício. Então, isso é bom pra vocês enxergarem que, às vezes, pro cachorro, a presença de comida ou de alimento pode ser uma coisa que chama bastante atenção. Então, eu tô mostrando pra ela como fazer e, nesse momento, eu tô ensinando pra ela como que ela faz essa pressão usando o pé pra botar a Valentina deitada, tá? Vocês vão ver que agora também eu vou mostrar pra ela como deixar a guia um pouco mais solta pro lado de cá, tá? Por que que eu falei isso pra ela? Porque a Valentina já mordeu ela uma vez, numa situação de colocar a guia. Então, a Valentina não é necessariamente uma cachorra agressiva com pessoas, nada disso, mas, dependendo da situação, se ela se sentir aquada, ela morde e isso pode acontecer com vários outros cachorros. E quando a pessoa tem uma experiência como essa, é importante que a pessoa se sinta segura pra manusear o cachorro e é o caso da linha que vai ter que manusear ela todos os dias. Então, o que é que eu ensinei pra ela? Você volta, faz a pressão pro cachorro deitar e sempre deixa a guia numa distância segura. Quando você precisar pegar de novo, você tem uma certa segurança pro cachorro não necessariamente ir pra cima de você. É um elemento de prevenção, tá? Não que a Valentina não é um caso crítico, como, por exemplo, o Batata, de um vídeo anterior. Mas, prevenção, o nome do jogo, eu quero que a linha se sinta segura pra fazer esse exercício com ela. Eu gosto dessas guias mais compridas, tá, gente? A guia é de dois metros, justamente por isso, pra quando você faz exercício dentro de casa, você ter essa habilidade. Até porque uma guia mais comprida, quando você precisa caminhar com o cachorro, é só você reduzir a extensão desnecessária da guia e manter na sua mão e você tem ela reduzida. Diferente de uma guia mais curta, que você não tem essa possibilidade. Então, eu prefiro que sobre do que falte espaço, tá? Uma coisa interessante que eu quero que vocês vejam nesse vídeo é o seguinte. Vejam como, muito da percepção que a gente tem, às vezes, em relação à correção ou pressão, é errada, né? Você vê, eu sou a pessoa que tô inserindo a pressão na guia com ela, eu sou a pessoa que tô inserindo a ideia de disciplina no contexto. E veja o quanto de foco ela me dá, tá? Veja como ela presta bastante atenção em mim. Ao contrário do que muita gente imagina, ah, o cachorro vai ficar retraído, não vai querer muito ficar perto de você por conta disso. Na verdade, não é assim, tá? Ela presta bastante atenção em mim. Vocês vão ver até que em algum momento do vídeo ela vai ter mais dificuldade de focar na linha do que em mim. E não é só porque eu tô dando alguma coisa que ela gosta, mas ao mesmo tempo eu também tô inserindo os momentos de correção e disciplina. Na verdade, isso é mais instrução do que correção nessa etapa, tá? Essa pressão na guia é uma coisa leve. Esse momento que vocês viram, olha lá pra trás, foi uma pessoa do corredor que saiu do apartamento. Então, é até legal a gente ter a porta aberta nessa hora, porque são esses os pequenos estímulos, às vezes, que agitam os cachorros, tá? Então, eu quero que ela aprenda que se a porta estiver aberta, ela tem que continuar aí. Se alguém aparecer no hall, ela tem que continuar aí. Não importa se tem movimento lá fora, não interessa, ela continua no exercício, tá? Isso é quando a gente, de novo, faz o exercício ser não negociável, tá? Olha a quantidade de atenção que ela tá me dando. E eu tô pagando pra ela de forma intermitente. Mesmo de vez em quando, eu quero nutrir a duração. Por isso que eu não tô pagando imediatamente quando ela olha pra mim, tá? Eu quero que quanto mais tempo ela me dê no exercício, aí sim, depois disso, eu vou lá e recompenso ela. Então, não é exatamente o momento de como o clicker fez certo, pagou, fez certo, pagou. Ela sabe, ela já tem uma noção que ela vem praticando esse exercício a semana inteira. A única coisa nova que a gente tá inserindo aí é induzir a posição com pressão na guia. Então, o que a gente vai fazer agora é trazer um elemento de distração, tá? Eu quero fazer o mesmo exercício com ela, induzção de pressão na guia pra ela deitar com a presença da vassoura. Isso é uma coisa normal, acontece na casa de todo mundo. Eu adoro fazer esse exercício com a vassoura, porque em algum momento todo mundo varre a casa. Então, pra muitos cachorros é uma coisa que o cachorro ou vai pra cima da vassoura ou foge da vassoura. No caso dela, o pico dela é mais com aspirador e a gente vai fazer com aspirador também. Mas eu quero apresentar primeiro os estímulos mais simples, pra depois a gente chegar no que gera um pouco mais de estresse e explosão pra ela. Então, essa parte é importante pra vocês verem que você não necessariamente começa com a coisa mais complicada. Então, vocês viram que a gente começou com simplesmente o exercício simples, sem estímulo nenhum. Depois o exercício simples com o estímulo mais leve. Você vê que agora eu parei e paguei. Olha o quanto tempo de duração eu pedi pra ela, pra depois eu pagar. Então, é quando a gente tá no meio do processo e você tá motivando a duração, não necessariamente a posição. Eu quero a posição com duração, né? Talvez essa seja a melhor explicação. Então, eu quero que ela fique absolutamente à vontade com a presença da vassoura ao redor dela. Eu quero que a vassoura represente nada. É só mais uma coisa ao redor dela. Claro que é importante o cachorro ter a noção de proteção, ou seja, que você tá divulgando pelo espaço dela. Então, eu não vou passar a vassoura em cima dela. Vou passar a vassoura ao redor dela, vou recriar um cenário que seria real, que poderia acontecer na casa dela em qualquer momento, que é a Ninha passando a vassoura. Então, eu tô mostrando pra ela como fazer. Pra aí, eu quero que ela se sinta à vontade, segura e não hesite em fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu quero que a Valentina também fique à vontade nessa situação e eu quero que a vassoura represente nada pra ela. E é mais ou menos o que vocês estão vendo acontecer aí. Tenham em mente, tá, gente? Isso aí não é uma coisa muito complexa de fazer. Eu gosto de mostrar esses vídeos pra vocês entenderem, na real, que é simplesmente uma questão de direção. Pra esses exercícios, por isso que eu gosto de induzir a posição do cachorro deitado. Porque é muito mais fácil ela ficar mais tranquila quando ela já tá deitada do que eu esperar ela deitar sozinha. Dá pra fazer também? Dá. Mas nesse caso, em particular, eu quero ser o mais clara possível com ela. Eu quero deixar o exercício o mais simples possível pra ela. Pra que a gente não tenha dúvida, né? Então, agora eu pedi pra Aninha passar isso daí. Eu vou abrir a porta e vocês vão ver que ao longo do vídeo, várias vezes ela vai levantar. Várias vezes ela vai sair do lugar. E todas essas oportunidades são oportunidades da gente voltar e dar direção de novo. Ou seja, direção tem... Dentro do conceito de direção, você tem orientação, motivação, correção. Tudo isso faz parte do contexto de direção. Então, abrir a porta de novo e continuando o movimento. Tá vendo? Aí ela levantou de novo e eu simplesmente vou pular de volta. Quanto mais vezes o cachorro errar, mais oportunidades você tem de orientar. Então, não se desmotivem ou se desencorajem quando o cachorro levantar e levantar e levantar várias vezes. Esse é um processo de aprendizado, tá? No treinamento de cachorros, a gente faz muita repetição. Às vezes é até meio tedioso para as pessoas verem um vídeo um pouco mais longo. Mas eu quero que vocês vejam, para vocês entenderem mais ou menos qual é a dinâmica de uma sessão de treinamento. O que acontece numa consulta, o que acontece numa aula. Porque eventualmente são coisas que vocês vão replicar no mundo real de vocês, né? A gente acaba, às vezes, sendo muito imediatista, querendo a resposta muito rápida. E não é que você não tenha a resposta rápida. Mas a solidez da resposta do cachorro depende de muitas repetições. Lembrem que a gente não pode falar com o cachorro verbalmente falando. Não no sentido dele entender o que a gente quer. Então, você tem que literalmente fazer acontecer e é assim que a gente faz acontecer. Então, no exercício tem motivação, tem comida, tem distração e tem correção. Não é... a correção é exata, assim... não dá nem para dizer que é isso, né? Porque é tão leve que não precisa ser correção. Mas é pressão na guia para reposicionar o cachorro. É uma forma de você dizer para o cachorro... Não, não quero que você fique sentado. Eu quero que você fique deitado, tá? Então, é uma maneira de você mostrar para o cachorro o que você realmente quer. E eu estava pensando bastante sobre isso ontem. Porque, às vezes, a gente fala muito sobre o conceito de... Espere o cachorro se acalmar. Espere o cachorro se acalmar. Mas será que a gente está deixando isso claro, né? Então, quando a gente induz uma posição ou o espaço onde o cachorro tem que ficar... Às vezes, fica muito mais claro para o cachorro o que ele realmente precisa fazer. Versus a gente não dar informação nenhuma e esperar acontecer. As duas coisas podem ter um bom resultado, mas... Eu venho tentando fazer as coisas mais fáceis possíveis. Não só para o cachorro, mas para a pessoa que vai conduzir o exercício com o cachorro de forma geral. Então, a gente vai fazer agora aí um exercício de saída. Hoje é um dia que choveu bastante. Então, não dava para a gente ir para a rua. Mas uma das coisas que a Valentina tem é essa excitação na hora de sair. Então, aí tem um pouquinho de pressão na guia para tirar ela da posição. Para a gente ensaiar a saída e a entrada de casa. Então, veja que é pressão na guia para ela sair do place. Pressão na guia para ela esperar antes de sair na porta. Eu quero delimitar um espaço que é justamente o tapete de entrada de casa. Que é ali que ela tem que esperar. Ela espera. Olha para mim. E a gente sai, tá? Então, esse contato visual aí. Olhou para mim. Ótimo. A gente volta. Então, dessa vez eu só pedi para ela esperar. E a gente vai voltar para cá. E vai reiniciar o exercício de novo, tá? Então, é para vocês verem que, por exemplo, dias de chuva. Às vezes você pensa, pô, todo treinamento tem que ser lá fora. Não necessariamente, tá? Essa é a preparação. É o pré-saída. É uma coisa super importante. É um problema que muitos cachorros têm. Então, eu acho super relevante e super importante a gente trabalhar esses momentos. Então, dias de chuva. Está aí um ótimo exercício para vocês fazerem, tá? Quem mora em prédio pode fazer isso exatamente como vocês estão vendo aí no vídeo. Então, eu vou sair com ela. Vou pedir para ela esperar na hora de entrar. Vou pedir para ela esperar na hora de sair. Ou seja, sair do apartamento e entrar no apartamento de volta, né? Às vezes a gente pede muito do cachorro na hora que a gente sai de casa e a gente esquece de pedir o mesmo quando a gente volta. No fundo, no fundo, tá, gente? Tudo isso é um treinamento de estado mental. É você desacelerar a mente do cachorro em relação a todas essas etapas do processo. Então, voltamos para cá, para o tapetinho onde eu quero fazer o place. Vou pressão na guia de novo até ela deitar. É natural, às vezes, quando tem duas ou três pessoas no contexto, o cachorro ficar um pouco incerto de o que ele tem que fazer, aonde tem que estar o foco dele, mas, enfim, faz parte do processo de novo. É onde a gente tem que separar um pouco a emoção da razão, entender o que o cachorro realmente precisa, considerar o cenário ao redor da gente, ter paciência, não trazer frustração para dentro do exercício e ir até o fim, tá vendo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na minha linguagem corporal, todos os momentos que eu tenho que redirecionar, que eu tenho que colocá-la de volta no lugar, que eu faço pressão, que eu chamo ela para perto de mim, eu continuo na mesma linha de postura, eu continuo calma, tranquila, eu tenho a atenção dela, está tudo certo, até quando eu pago, ou seja, quando eu ofereço a comida, o comportamento é o mesmo, tá? Esse grau de neutralidade e estabilidade emocional que a gente tem que ter para treinar cachorro é muito importante, isso vale para todos vocês que tenham cachorros, tá? Quando vocês estão em casa trabalhando com os cães de vocês, prestem bastante atenção na postura de vocês, para vocês não se empolgarem demais ou não se frustrarem demais, tá? O processo é repetitivo, tá? Como eu sempre falo, não tem mágica, fez uma vez, está bom. Nunca ache que já está bom, que o seu cachorro já entendeu, essas coisas têm que acontecer todos os dias, porque elas vão fazer parte da vida do cachorro. Para a resposta ser imediata e para a resposta ser efetiva, a coisa tem que ser repetida realmente várias vezes, tá? Então você vê, é uma mecânica simples, a gente está no espaço pequeno, repetindo um exercício simples. Place, deita no place, levanta, vem para a porta, espera antes de sair, sai da porta, vai até o elevador, volta, espera para entrar, volta de novo, place de novo, deita de novo. É simples, é uma mecânica simples, mas é o típico exercício que todo mundo pode fazer em casa, em qualquer espaço, em qualquer dia, seja muito calor, muito frio, chuva, sol. Você está dentro de casa, esse é o ambiente de vocês, então faz parte do processo fazer isso. Então agora eu vou pedir para a Aninha fazer, e vocês vão ver um pedaço desse processo, onde na hora de oferecer a comida para ela, a Aninha hesita um pouquinho, porque justamente por conta dessa mordida que já aconteceu. Então você vê que aí, nesse momento, está vendo como ela hesitou? Então eu falei para ela, eu falei, você não pode hesitar, eu sei que você tem uma memória diferente do que já aconteceu entre você e ela, mas se você hesitar, é pior. Então esse é um excelente exemplo que eu estou mostrando para ela, quando você vai oferecer alguma coisa para o cachorro, ofereça e abra a mão. Se você oferecer com a mão fechada, existe uma chance muito maior de você ser mordido. Então se você ofereceu a comida e abrir a mão imediatamente, o cachorro vai procurar a comida e não a sua mão, tá? Então é legal vocês verem porque a parte do treinamento do lado humano aí faz toda a diferença, tá? É importante a gente considerar que existe uma memória para a pessoa que em algum momento já foi mordida, então claro que ela vai hesitar. E aí é o papel de quem está no meio, na minha posição aí, motivar e explicar para ela a maneira certa de fazer isso para que essa situação não se repita. A Valentina presta bastante atenção no processo, ela é uma cachorra super atenta e eu quero que a relação dela com a Ninha vire uma relação de maior confiança dos dois lados, né? Quero que as duas confiem uma na outra mais. Momento da coceirinha, a gente sempre espera ela parar de se coçar, alguns cachorros têm, isso é normal, nada demais, espera a coceirinha passar para aplicar pressão e ela deitar de volta, tá? Então eu vou instruir ela nesse processo direitinho, quando fazer esse looping da guia com seu pé, então eu parei para mostrar para ela como que é a forma correta de fazer, que você faz, na verdade isso aqui, tá gente? Esse momento, não é um momento de você fazer um tranco pesado para baixo, não é nada disso, é como se você fizesse uma curva e o seu pé fosse aonde você vai medir o quanto de pressão você dá. Então é como você usar um acordinho, um de cada lado com alguma coisinha no meio, tá? Você vai medir uma pressão leve o suficiente para induzir o cachorro para aquela posição e imediatamente quando o cachorro está naquela posição, você libera a pressão, esse é o objetivo, tá? Vejam que maravilha a habilidade de foco que a Valentina tem, tá? Muitos cachorros têm isso, às vezes a gente nem percebe, mas a disciplina faz parte desse contexto, o cachorro começa a olhar para você como se você fosse realmente mais relevante, isso faz toda a diferença, tá? Olha até para aí que agora, nesse momento, ela ficou meio confusa, ela estava esperando a orientação de mim, mas já imediatamente ela já voltou para a linha e foi tudo certinho, tá? Então, a gente fez bastante repetição nesse sentido, nessa parte do exercício da porta, para deixar super hiper claro uma prática que elas podem fazer em dias como hoje, por exemplo, com muita chuva, tá? Então, eu vou até adiantar um pouco essa parte do vídeo para vocês verem só as repetições, mas esse é o processo, porque a gente acabou repetindo várias vezes aqui, mas até por causa do ser humano em questão, para a gente deixar bem clara a coisa de como oferecer o marcador, nesse caso, né? Que é o pedacinho de comida, para ficar bem claro para ela como que ela tem que fazer isso aí de uma maneira que ela se sinta mais segura mesmo, né? Então, a linha já está até bem melhor, já está com mais segurança de fazer as coisas com a guia, já está se sentindo mais firme, isso é super legal, porque no fundo, no fundo, tem que funcionar com a pessoa que está com o cachorro todo dia, né? Essa é a parte mais importante, então, não importa se a minha habilidade é melhor ou não, o que importa é o poder da instrução suficiente para ela para que ela possa fazer isso acontecer todo dia com a Valentina, esse é o mais importante, tá? Então, agora a gente vai introduzir algumas coisas diferentes no contexto, que vão ser as distrações, mas, então, antes de a gente introduzir as distrações, eu quero que ela esteja exatamente na posição correta do exercício, que é deitada. Então, maravilha, ela vai deitar aí, e a gente vai trazer agora, talvez uma coisa que chame mais a atenção dela, que é justamente o aspirador, que é a parte onde ela, o aspirador, ela tende a ficar um pouco mais insegura, ela quer sair correndo, mas o aspirador faz parte da rotina diária, então, a gente vai trazer aí para vocês verem também. Então, pessoal, nessa parte que já é o finalzinho do vídeo, a gente vai introduzir o aspirador, que é o elemento maior de distração e estresse para ela, né? Normalmente, o aspirador, quando surge, ela tende a sair correndo, e sair correndo não é uma resposta legal, uma resposta de agitação, e para uma cachorra como ela, ela quer um pouco mais agitada, não é isso que a gente quer, a gente quer ao contrário, a gente quer calma e tranquilidade diante de tudo. A grande prova da gente trazer o exercício do place, e fazer a pressão para que o exercício do place, com a posição deitada, seja mais automático para o cachorro, o grande produto final disso, tem como benefício momentos como esse de verdade, que são os estresses, vamos dizer assim, do dia a dia, são coisas que realmente fazem parte da rotina do cachorro, e que o cachorro realmente tem que tolerar. Então, o aspirador faz parte da vida dela, eu não quero que ela se assuste com o aspirador, eu não quero que ela saia correndo por causa do aspirador, eu quero que ela simplesmente veja que o aspirador não vai encostar nela, nada de errado vai acontecer, é só mais uma coisa que ela precisa tolerar, tá? Então, está aí o que a gente quer de resultado final. Essa é uma sessão bem bacana, a gente até introduziu o sapinho dela, como eu falei para vocês no vídeo anterior, esse é o brinquedo que ela mais gosta, é o brinquedo que normalmente ela se torna possessiva com, então é importante introduzir esse brinquedo também no contexto, para ter certeza que a tolerância dela é exigida em todas as esferas, tá? Então, você poderia me perguntar, ela não pode morder o brinquedo nessa hora? Talvez lá na frente. Agora, eu quero que o exercício seja claro, agora eu não quero que ela morde o brinquedo, não quero que ela saia correndo do aspirador, eu quero que ela simplesmente deite aí e relaxe, tá? E eu vou pagar de forma variável, de vez em quando, até eventualmente não precisar mais pagar. O marcador da comida agora, vai ser só um elemento motivador nessa fase inicial, lembrando que essa é a segunda sessão que a gente está fazendo, então ainda tem muitas coisas a se afinar, se alinhar, mas eventualmente isso simplesmente vai fazer parte da vida dela, vai ser o comportamento que a gente quer, não só nessa, mas em outras situações do mundo real, tá gente? Mas é isso aí, queria mostrar isso um pouquinho para vocês, o vídeo não vai ficar tão longo assim como eu imaginava, mas essa foi a nossa sessão bacana de hoje, espero que ajude vocês, quem tem cães mais agitados, quem tem cães que tendem a ficar muito acelerados dentro de casa, esse é um excelente exercício, que pode ser feito especialmente em dias como hoje, de muita chuva ou dias de muito calor, é uma ótima atividade mental, trabalha bastante o cão de vocês, tá bom? É isso pessoal, espero que vocês gostem, se vocês tiverem dúvida como sempre, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Um beijo enorme e a gente se vê em breve.